Olá, eu chamo-me Roberto Muniz e faço parte de um grupo de música tradicional que se chama Xerabanda, também trabalho na área dos cordofonos, sou professor de cordofonos maderenses, que é o Braguinho, região de Vila de Arama e tendo em conta que ensino esses cordofonos também procuro, para além de fazer música erudita, música moderna, o pop rock nesses instrumentos, também tento puxar um pouco para a tradição, ir fazer músicas da tradição com os cordofonos, desde jogos de roda, cantigas de trabalho, algumas delas, moriscas, xarambas e bailim, que são estes três últimos que eu falei, géneros musicais que podem ser, onde pode ser usado o improviso. Recentemente, há uns anos atrás, antes de ir estudar, antes de tirar o curso, tinha começado em Santa Cruz, num grupo de folclore, com uma espécie de improviso, na brincadeira, com alguns elementos, tendo em conta que tinha muita à vontade com eles, porque trabalhava com eles todas as semanas, puxei-os um pouco para essa parte do brincar, digamos, era fazer versos, mas a brincar, cada um dizia aquilo que lhe apetecia e eu que fosse naquele momento. Depois, isto acabou porque eu tive que sair, dali de onde estava a trabalhar, por várias razões, porque não vale a pena sequer estar a comentar, razões de trabalho, e daí para cá comecei só a fazer o Despique, a ver, ir vendo, ir estudando, lendo um pouco sobre como é que é o xaramba, que é um dos géneros musicals, sobre como é que é a hamburisca, como é que é o próprio Despique, e quando havia arraiares, que são festas do Senhor e as festas que existem por aí, onde a maioria das pessoas se juntam, comecei por tentar perceber como é que era essa forma de improvisar. Quando tocávamos com o Xarabana no palco, o Rui, que era um colega que tocava connosco, incentivava-me sempre a despiquear, se fosse onde fosse o sítio que nós estivéssemos a atuar, ele dizia, ah, mandam uma quadra para o Senhor Presidente, ou mandam uma quadra para o festeiro, sempre dizia para eu me meter, digamos assim, com as pessoas dali daquela zona. Às vezes nós também convidávamos alguém que tivesse no público, que soubesse improvisar e que gostasse de improvisar, porque há sempre alguém que goste de subir ao palco, convidávamos, essas pessoas iam lá e despecavamos, falávamos do momento, falávamos de... alguns conheciam-me e brincavam comigo, outros que não conheciam falavam do momento e daquilo que lhes dizia na alma, e o meu treino, digamos, de improviso foi um pouco assim. Fazia na casa, em casa, quando era pequeno, fazia com os meus pais, porque a minha mãe cantava, o meu pai tocava e cantava, os meus irmãos também, e nós tínhamos hábito pelo menos duas vezes no ano, uma no verão e uma no Natal, juntávamos em casa da minha avó, uma das minhas avós, a minha avó paterna, e os meus tios todos e toda a família, e eles tocavam, e eu com sete anos, mais ou menos sete, sete anos, já sabia lançar uma quadra no ar, não era de improviso na altura, era uma quadra estudada, eu via o meu pai cantar, então cantava a quadra que ele cantava, e aquilo era assim, nós estávamos todos a brinquear, os jovens, os meus crianças, estávamos a brinquear, e de vez em quando eu passava lá, eles estavam a tocar, anda cá, anda cá, anda cá, e é assim, o quê? Anda cá, canta aqui uma quadra, eu cantava, e pronto, ia brinquear outra vez, mas aquele gostinho, o gostinho de cantar, ficou sempre, aquele bichinho de cantar, e depois fomos crescendo, fui entrar para um grupo de folclore, e aí era preciso cantar, e cantava quadras estudadas, óbvio, cantávamos como muita malta dos grupos de fars, é que são quadras estudadas, é sempre a mesma coisa, só que depois, como falei, depois de entrar para o Xerabanda, com o Rui sempre a piquear, fui experimentando, fomos experimentando, e olha, e aquilo estava certo, vi que conseguia fazer, perdi o medo de improvisar, e fui improvisando. Mais tarde, apareceu um projeto aí, com, que eram festivais de improviso a nível da Europa, onde tinha um, um dos organizadores era o Maximiano Trapero, e o Filipe Munar, de Mallorca, e tinha também um italiano que era o Paulus Carnequias, não tenho erro, e o Paulo estive cá na Madeira, falou connosco, disse, se nós não queríamos participar, nós arranjámos aí um grupinho, do Xerabanda fui eu, o Rui, e fui também o Mário e o André, e depois fomos buscar dois improvisadores, mesmo do povo, mesmo que não fazem parte de grupo nenhum, apenas se juntam, quando há festas, para improvisar. Fui a Senhora Conceição e o Nelson, depois, mais tarde, a Senhora Conceição e um, e um outro rapaz, que não estou lembrado agora o nome, fomos, e comecei também a gostar, a apanhar o gostinho por aquilo, porque eu fui para tocar, com o Mário e o André, para tocar os cordofones, e eles iam para improvisar, só que eu e o André também começámos, começámos a fazer um xeramba, enquanto que eles faziam o bailinho, nós fizemos um xeramba, e aquele bichinho de ver os outros fazer, a experiência de ver, nós vimos o canto de Malta, vimos o canto de Mallorca, a Menorca, franceses, espanhóis, também do sul da Espanha, Murcia, que tinham uma particularidade em que o cantor não improvisava, e então o poeta, que não sabia cantar, vinha dizer a quadra ao ouvido do cantor, porque ele não cantava, apenas improvisava, dizia a quadra e o cantor cantava, penso que eles eram de Murcia, se não estou em erro, italianos, cubanos, franceses, da Córsica, tiveram também, de grandes partes do mundo, e essas experiências mostraram-nos que a diversidade, que somos todos iguais numa coisa, que é, quando despicamos, quando improvisamos, quando mandamos, assim, digamos, respostas uns aos outros, sejam elas mais pequentes ou ao menos pequentes, nisto acho que nós somos iguais em todo o mundo. A forma de o fazer é que varia um bocadinho, uns por quadras, outros por décimas, outros de outra forma, e o canto também, a parte do canto, tem uns mais alegres, outros mais pausados, não é? Como nós na Madeira também temos variações. E tudo isso foi um bichinho que nos puxou, que me puxou para ali, e eu sei que foi nas viagens todas, eu tive sempre, eu e o Mário André, tivemos nas viagens todas, Menorca, posso anunciar, Malta primeiro, depois Maiorca, depois o sul da Itália, na Calábria, depois Menorca, tivemos também aqui na Madeira, uma vez em que trouxemos açorianos e canários, depois estivemos no Alentejo e por último estivemos nos Açores, agora foram já algumas viagens e sempre conhecendo coisas diferentes, sempre conhecendo várias formas de improvisar, mas todas elas vão dar ao mesmo sítio, são respostas, são muitos picos, são... Mas cada um é com a sua regra. Nós aqui na Madeira temos o primeiro verso, pode não rimar com o terceiro, mas o segundo tem que rimar com o quarto. Por exemplo, nos Açores o primeiro tem que rimar com o terceiro, o segundo tem que rimar com o quarto, obrigatoriamente, o que se torna também um pouco mais difícil. Depois as décimas, que tem, é, fazes um... o primeiro rima com o quarto e o segundo rima com o terceiro, então estou em erro. Depois o quarto rima com o quinto e o sexto vai rimar com o sétimo, depois o oitavo com o nono e o décimo vai rimar com o sétimo, pronto, eu estive a analisar um bocado disso. Mas as décimas não se fazem tradicionalmente. Não, não, décimas não se fazem cá. Isso foi só a forma de tentar perceber também porque eu quis fazer ainda, um dia desde estive a experimentar fazer umas décimas, escrevei-me, fui escrevendo para construir, para perceber como é que era, como é que encaixava. E gosto principalmente do canto, da forma de cantar. Uma, porque para mim é dos mais bonitos. O ponto cubano, para mim é nível de toque e de melodia, é dos mais bonitos. O que eu não percebi foi porque é que eles ficavam tão encantados com o nosso canto do despico. Nós, para nós aquilo é banal, é uma coisa muito banal, apesar de nós fazermos e temos o gosto de fazer. Mas eu vi coisas que eu considero mais bonitas, como o ponto cubano e outras coisas. E no nosso canto, na nossa maneira de cantar, eles ficavam impressionados e chamavam-nos. Por exemplo, nós participámos no primeiro dia. No primeiro dia, e foram três dias, estou-me a lembrar da Itália, por exemplo. Na Itália, participámos no primeiro dia e já não íamos participar nem no segundo nem no terceiro. E eles chamaram-nos. Eu disse, não, tragam os vossos instrumentos e venham connosco, que nós queremos que vocês cantem no fim. No fim, vamos fazer o bailinho, o despico. E impressionaram-se com o despico. É assim, tu é que podes dizer que não és cá, se aquilo é interessante, se não é interessante. Para nós, torna-se uma coisa banal e quando nós ouvimos as coisas dos outros, fica muito mais bonito. Por exemplo, eu gosto também da vossa reggae, eu não conhecia muito bem o canto. Acho, apesar de serem menor, que apesar de ser tocado num tom menor, ao contrário dos nossos, tem a sua alegria. É menor, mas tem a sua alegria. E ao ver as pessoas improvisarem, ao dar as respostas, vê se tem a sua alegria. Talvez se faltasse o acompanhamento mesmo das pandeiritas, não é? Ou mesmo até um instrumento harmónico, que pudesse eventualmente acompanhar. Talvez trouxesse mais, é uma questão de vocês também experimentarem isso. Porque nós, se calhar, também já tivemos outras formas de acompanhar, não sei. Aquela que chegou até aqui é os cordofones, pode ser com o violino também. Hoje em dia há quem toca o acordeão. O que interessa é que se faça o improviso. Todas essas experiências foram muito significativas, foram muito significativas e que fez com que a cada vez que nós fôssemos lá, a cada vez que fomos participar numa coisa, nós íamos mais preparados. Levávamos sempre pessoas diferentes do povo. Chegávamos a levar uma vez sete pessoas e mais homens. A mesma senhora foi connosco todas as vezes. Mas trocávamos sempre os homens, inclusive também os tocadores. E foi cada vez que íamos, queríamos levar qualquer coisa de novo. Primeiro levámos o Bootspique. Um ano a seguir já levámos o Despique e o Saramba. Depois levámos o Despique e o Saramba e o Baio do Ladrão, que é um, apesar de ser uma coisa tradicional do Porto Santo, lento, nós achamos que podemos também improvisar. Basta que isso se torne também uma prática. Se já foi, nós também não temos muitas informações sobre isso. Mas sei que foi um dos que mais ficou no Porto Santo, o Baio do Ladrão e tem outro que é o Baio da Meia Volta. Se eles ficaram e vieram até nós, é sinal que aquelas pessoas o praticavam provavelmente muito, porque foi aquele que mais ficou no Porto Santo. e que mais identifica. E tentámos levar cada vez mais. Levámos pelo menos o Bailhinho, que é o Despique, o Saramba e o Baio do Ladrão. Também não tínhamos muito tempo, porque o tempo era limitado para participar. Toda esta experiência fez com que ganhasse curiosidade, ganhasse curiosidade nisto, nas práticas do improviso. Depois, mais aqui na Madeira, para além dos grupos de folclore e do charabando e dos grupos de moça tradicional, em cada festa, em festas particulares, em casa, por exemplo, casamentos, batizados, ou mesmo na altura do Cantar dos Reis, que é o Cantar das Janeiras, ou o Verrer dos Armários, também que está ali em Janeiro, que é o desejar um bom ano e o visitar os amigos e as famílias, ou no Natal. Tudo isso, sempre que se faz uma festa, levam-se os instrumentos e fazemos um brinco. Não sei se vocês também têm essa prática lá na Galeza, mas aqui é sempre assim. Há uma festa, há instrumentos, há improvisadores, cantamos e tocamos e divertimos. E há pessoas que dançam. Ainda há pessoas que, quando estamos a fazer o improviso, se for na rua, ou mesmo em casa e que haja espaço, há pessoas que ainda dançam. E nota-se que há qualquer coisa que está enraizado. Nós fazemos essa prática que ainda existe, fazemos sempre, sempre que há, como eu disse, sempre que há instrumentos fazemos. Nós pensávamos que isto era uma coisa só de homens, mas eu acho que hoje em dia vemos que há muita, muita mulher, muita mulher a fazer. Não há, não há muitas, muitas raparigas novas. Vai a venda agora, nestas que tu já registraste, algumas, dos machetes de machim e do folclore, em que eu quero, que é isso que eu ia falar agora, que despertou-me esta curiosidade, porque em Santa Cruz, que é na minha terra, há uns anos atrás, organizou-se o primeiro, não sei se chamava-se encontro, ou seja, festival de despique, que era só relacionado com o bailinho, era só, como temos vários géneros, era só com o bailinho, o despique. Aquilo muito participativo, muita gente mesmo, a praça chega, muitos grupos que iam de toda a ilha, iam para lá participar, depois era uma espécie de confronto, uma espécie de concurso uns contra os outros, tinha um júri, e o júri depois dizia quem passava a fase seguinte, era uma espécie de eliminatórias, jogava um com o outro, quem ganhasse, passava, jogava depois com quem ganhasse do outro, tipo, como no desporto. Depois havia algumas polémicas, claro, porque é sempre complicado avaliar quem improvisa, avaliar quem canta e quem o faz e quem tem a coragem de subir a um palco, é sempre complicado. Houve umas discrudências com umas coisas, houve umas opiniões mais positivas, outras menos negativas, e depois as coisas acabaram, não por isto, mas pela própria organização. A própria organização é que, se calhar, preocupou-se pouco, deu pouca importância ao evento, e as coisas acabaram por ir parando, não por culpa dos improvisadores, mas por culpa da organização. Mais recentemente, há três anos por cá, esta direção, esta variação da Câmara que mudou, interessou-se novamente pela cultura, e está-se interessado muito pela cultura, e quis reavivar. O ano passado, já fizemos um bocadinho diferente, pediram a colaboração ao Xerabanda para nós ajudarmos na organização, e este ano, ainda mais, foi mesmo o Xerabanda a organizar, eu fui o responsável, fomos nós que organizámos, e tentei, conhecendo os meus alunos que eu trabalho, tentei trazer um grupo de jovens, em que, lhes preparei, tenho que ser sincero, lhes preparei um despique, porque o tempo para ensinar a improvisar foi muito pouco, quase nada, então o que é que eu fiz? Criei uma história para quatro raparigas, duas delas de 11 anos, não tenho nenhum erro, 11 anos, e duas com, uma com 13 e uma com 14, e preparei-lhes o despique, eles já tocam bem, porque eles fazem parte do folclore, eles a tocaram e a cantaram também, acho que estavam a improvisar, neste caso não eram a improvisar, era a cantar, preparei relacionado com a exposição, que estava lá, sobre o que o Rui Camacho fez, com o dia, com o sol, com a praia, porque fica a verão-ar, e com o evento, com as outras pessoas mais adultas, que às vezes tornam-se um pouco pequenos na linguagem, e então eu preparei um despique, como eram crianças ou jovens a cantar, preparei-lhes um despique em que eles falavam da praia, da exposição, falavam dos senhores que, por exemplo, eu mando uma quadra, pelo jeito que eu estou vendo, isto é só gente, sem juízo, porque só dizem as neiras e não sei o quê, pronto, tem elas a falar uma com a outra, e as pessoas gostaram, houve pessoas ali que acreditaram que aqueles jovens estavam a improvisar naquele momento, porque o tema foi pensado daquela forma, não é a forma mais correta para se chamar improviso, mas é a forma, se calhar, correta para começar, eventualmente, porque eu sei que os motivei, tu o conheces, eles vão ver aí, não é, tens aí uma parte, e eles motivei, eles estão bastante motivados agora em fazer, vou ver se neste ano, nós também estamos a começar, com jovens também estamos a começar, parece que os sonhos se encontraram e vieram aqui, eu penso neste próximo ano, ou aqui no Xerabanda, se houver inscrições, ou em Santa Cruz, na Casa da Cultura, que é onde se organiza o Festival de Speak e que tem toda a razão de ser lá também, não só lá, mas é uma das razões principais, ou então em Mexique, nos Mexiques do Mexique, tentar reservar uma hora ou duas horas por semana para trabalhar os géneros, para cantarmos, para improvisarmos, mesmo que seja escrito, seja de que forma for, o que interessa é que esta gente se motive e que consigamos fazer aquilo que foi feito no dia do despido, porque toda a gente fala dos miúdos, toda a gente fala que eles estiveram bem e que foi muito bom e que este ano a organização foi diferente, e quando nós recebemos estas críticas, assim, positivas, eu acho que é, dá-nos vontade, dá-nos motivação para o continuar. Pronto, é um bocado aquilo que a gente pretende fazer, vamos ver se não deixamos esta tradição se perder, porque o despique, o bailinho, que é mais vivo, que faz com que as pessoas fiquem mais alegres, basta palmas, se não tiver cordofones, não tiver acordeão, não tiver outro instrumento qualquer harmónico que acompanhe, é palmas ou umas espinhas, ou as padrinhas, duas padrinhas de calhau, ou padrinhas de calhau, e as pessoas fazem o mesmo, cantam, com as palmas fazem o seu, a espera, enquanto fazem o ritmo e depois voltam a repetir. Mas há, em Porto da Ilha, há mesmo muitos tocadores, há um domínio, há um domínio até avassalador do acordeão, em que muitas vezes nós vemos um brinco, que é assim que se chama o nome do grupo onde se improvisa, vemos um brinco em que tem só acordeões e não tem mesmo nenhum cordofone. Este ano, no encontro, nós combatemos isso. Nós só tivemos um acordeão e uma harmónica, e nunca, não tocaram juntos, tocaram em grupo separado. O resto era tudo cordofones, para mostrar que é possível também com os cordofones. Aquilo que eu pretendo fazer é fazer com rapazes e com raparigas, com tudo, chamar os adultos que ainda sabem improvisar à escola, a trazer aqui ao xarabando, levar ao sítio onde estiver a trabalhar, ter uma conversa com eles, para que não seja eu a dizer aos formandos, mas sim a pessoa que o sabe fazer, falar com eles, porque às vezes, quando estão um ano inteiro com o professor, o professor está sempre a dizer, é sempre a mesma história, não é? Se quando vem uma pessoa de fora é sempre mais motivante e mais gratificante, porque está ali, está a contar uma história, e eles mais depressa relembram-se dessa história no final do ano do que aquelas histórias todas que o professor contou, não é? E a ideia será um bocadinho essa, levar, não todos os sons, mas de vez em quando levar uma pessoa que possa improvisar o xaramba, que possa improvisar o balinho, que possa contar histórias que possam ter acontecido, que são muito engraçadas, por exemplo, como os temas. Lembra-me que nós fomos recolher uma vez uma parte do xaramba e um senhor falou de um cachinho, um cacho de bananas. Quando a terra não é muito boa e não é tratado, a bananeira fica muito pequenininha e o fruto, o cacho também vai sair muito pequeno, muito coisa. E quando é bem tratado, com terra fértil, saem coisas grandes. Então o cachinho era uma coisinha assim pequenininha e tinha umas bananinhas assim muito pequenininhas. E sei que isso foi tema, segundo o que o senhor disse, foi tema de um xaramba durante uma tarde e uma noite e no outro dia, não sei quantos dias depois, se voltaram-se a reunir, o cacho de bananas foi outra vez o tema do xaramba. Para ver o que isso chama-se o fundamento, nós aqui chamamos o fundamento, seja no balinho, seja no xaramba, não sei como lá se vocês também o chamam assim, é o fundamento, que pode ser eventualmente decidido antes, o que é que vamos falar, ou depois do primeiro se o senhor e o senhor e o senhor começarem a cantar, ele vai aparecer. Depois, como já falei, temos o despique, que é o baile, que é feito no baile, temos o xaramba, que é uma moda mais monótona, mais lenta, mas que tem muita, nós costumamos dizer que o xaramba tem muita ciência, tem muito pensamento, tem que ser profundo e quando se faz xaramba tem que estar, tem que haver mesmo, como é que se diz, tem que haver ambiente, tem que haver silêncio, as pessoas têm que estar ali para ouvir, porque é uma coisa feita com pensamento, com ciência e com respeito. E eu percebi isso nos Açores, com a cantoria, que aquilo é tudo muito respeito, vestem-se a rigor, de fato, só cantam, cantoria, quando estão vestidos mesmo com o fato. Porque isso tem a ver com as festas, tem a ver com a tradição do passado. Depois, há aí uns outros géneros, como é o caso da Morisca e o caso do baile da Meia Volta do Porto Santo e o caso do ladrão também do Porto Santo, que me parece, que me podem improvisar, porque é feito com quadras e de acordo com aquilo que está feito, que nós ouvimos, já temos recolhas. De acordo com isso... De acordo com aquilo que nós recolhemos, a Banda tem muita coisa recolhida a nível da tradição e de acordo, analisando as quadras, analisando o número de quadras que foram recolhidas, nós podemos ver que a pessoa que canta, mesmo sendo um baile, mesmo sendo um baile, a pessoa que o canta fala da sua vida, fala daquilo, algo que se passou com ele, fala do que ele pensa fazer, fala daquele momento ali que as coisas estão a acontecer e nota-se que nem sempre são quadras estudadas, nem sempre são quadras que a gente gravou e todas as vezes que faz, é sempre a mesma. Não, parece-me que a determinado momento é qualquer coisa que ele se lembra e que fala disto ou fala daquilo. Não é propriamente um despique, porque às vezes até é só um homem a cantar ou é um homem e uma mulher e vão lançando quadras estudadas. Mas muitas vezes nós observamos que parece ser uma espécie de resposta ou dizer o que se passou. Eu lembro-me do Porto Santo que é, deixa-me, que o André também cantou, deixa-me chegar ao verão, que o inverno vai-me pagar, que ele estava muito frio. Pronto, são assim quadras que são lançadas que têm a ver com o sítio, com o tempo, o espaço também temporal, a nível sazonal, se é inverno, se é verão, se chove, se dá sol. Tem a ver um bocadinho com isso. E eu pretendo também pegar, pretendo pegar no baile da meia-volta. Uma porquê? Porque vou ter que trabalhar a parte do acompanhamento, a parte harmónica que o acompanha. Que também tem a sua dificuldade, apesar de serem duas. E uma coisa esquisita, que ele é trabalhado em sol e em sol sustenido. Sol e sol sustenido. E dá-lhe um cheiro, uma característica árabe, tanto no canto como no acompanhamento. Então vou ter que trabalhar com músicos para saberem acompanhar. E vamos ter que trabalhar com improvisadores para o saber cantar. Ao saberem cantar, a parte feminina tem uma linha melódica e a parte masculina tem outra linha melódica mais grave. E são diferentes que se unem, não é? E parece-me que se pode daí, daí, se pode fazer um despique. Se pode cantar aquilo que se faz no xeramba e aquilo que se faz no despique, no bailinho, fazê-lo no baile da meia-volta. Que as quadras são praticamente iguais. É praticamente a mesma forma de cantar, de construir o verso. Há um outro gênio, que é o baile do ladrão, que de acordo também com a história que nós recolhemos, também está relacionado com, por exemplo, com o ladrão, larga a menina, que a menina não é tua. Se eu fosse o dono da casa, ponha-te no meio da rua. Pronto, é falar assim de algum pretendente que quer, eventualmente, quando se diz roubar a menina, pode ser para namorar ou para a levar, para namorar. Não roubar uma criança no sentido. É mais roubar a menina no sentido de namorar, de amor. E depois fala da distância do Porto Santo para com outros espaços, talvez relacionado com a imigração, porque se o mar tivesse varanda, porque estamos numa ilha, se o mar tivesse varanda eu ia com a minha mãe, mas como o mar não tem varanda, nem eu vou, nem ela vem. Quando falam um pouco disso, que nós somos, entre aspas, vítimas da imigração, do isolamento, porque estamos numa ilha, e eles ainda mais, porque estão numa ilha longe de nós também, e penso que a mãe possa ter viajado ou outra coisa. E falam disso, falam do mar, do fazer um barquinho, da casquinha da banana, ou da casquinha da laranja para ter uma parte e a outra faz um barquinho, uma come a outra faz um barquinho para ir pelo mar, e parece-me, parece-me, e tem uma particularidade também, parece-me, sendo em quadras, também, sendo em quadras, pode ter a sua graça na eventualidade de nós optarmos a improvisar num encontro, ou mesmo com um amigo, seja onde é que for, se soubermos fazer os vários géneros, se soubermos fazer uma noite inteira sempre a fazer a mesma coisa, podemos eventualmente variar, fazer um charamba, depois fazer um bailinho, depois fazer um ladrão, que tem essa particularidade que eu já vou explicar, ou fazer um baio de meia volta, ou até uma morisca, porque a morisca também existe, já falo a seguir. O baio do ladrão tem a particularidade de, ao fim de cada dois versos, ou de cada verso, já vou cantar para ver como é que é, também não estou a ver agora bem como é que é, fala do ladrão. É como se estivesse a cantar para ti assim. Tu vieste da galiza, ó ladrão, para me ouvir cantar. Tu vieste da galiza, ó ladrão, para me ouvir cantar. Esta moda do Porto Santo, ó ladrão, também serve para improvisar. Portanto, é assim, é uma quadra, é uma quadra, só que no fim do primeiro verso, por exemplo, metes o ladrão. Como se estivesse a falar para ti, e ao mesmo tempo tu te chamar de ladrão. E penso que tem essa graça, essa particularidade, essa parte mais lúdica, digamos assim, para as pessoas se divertirem, e pode pegar. Quem sabe, se nós trabalharmos isso hoje, em vez dela se perder no tempo, poderá pegar e as pessoas acharem graça, porque mete sempre o ladrão pelo meio, não é? Podem até dar origem a outras coisas, quem sabe no futuro, se isto não dará origem a outros cantos, e a outras partes, sem ser o ladrão, sem ser de outra forma. Depois, para além destas, assim, do baile da meia volta, que tem o canto, que para mim é o mais difícil de o fazer. A parte melódica é a mais difícil de entoar. Tocar também tem a sua dificuldade, mas é o mais difícil de entoar.